Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso grande curso sobre a lei 1164 de 91, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura do Município de Várzea Grande. Meus amigos, minhas amigas, agora, nesta aula, a gente vai trabalhar especificamente a estabilidade. Vocês percebem que eu estou estudando, que eu estou ensinando para vocês, fazendo o curso de acordo com a lei, cada sessão, cada capítulo, cada título eu faço separadamente, porque dá para o aluno ter uma visão, os assuntos vão se complementando. Por exemplo, na aula anterior, nós estudamos três dispositivos. Vamos lá, olha só, primeiro dispositivo, posse, 30 mais 30. Depois, estudamos o quê? Exercício, que ele tem 30 dias para entrar em exercício, ou seja, as atividades efetivamente. Depois do exercício, nós estudamos o estágio probatório, que ele será avaliado em três anos, o estágio probatório, nas suas funções. Depois do estágio probatório, se ele for habilitado no estágio probatório, ele vai conseguir a famosa estabilidade. Essa estabilidade aqui é inerente apenas aos servidores públicos. Nossa iniciativa privada não tem essa estabilidade. E essa palavrinha estabilidade é um dos grandes motivos de muitos, muitas pessoas procurarem o serviço público. Na iniciativa privada, por exemplo, você está lá trabalhando cinco anos, lá no seu cargo, beleza, tranquilo, o que acontece? A qualquer momento, o seu chefe, seu patrão, olha o cara bacana, você é um cara legal, eu gosto, mas eu vou demitir para você, vou te demitir. Demissão sem justa causa. Pronto, acabou. Aqui não. A estabilidade, ele passa a ser estável no cargo. Ele não pode ser demitido, ele não pode ser exonerado do cargo, a não ser, a não ser com as hipóteses previstas que eu vou passar para vocês nesta aula. Ou seja, é uma segurança muito grande. Professor, essa estabilidade veio de onde? Essa estabilidade veio da Constituição de 1988. O que acontecia antes de 1988? Eu vou falar para vocês aí o contexto histórico, brevemente, só para vocês terem uma ideia do que acontecia. Acontecia o seguinte, o cara era prefeito, ele estava na prefeitura, era prefeito, o que que ele fazia? Como os servidores não tinham estabilidade, não tinham concurso, ele pegou o ó, exonerava, demitia todo mundo, todo mundo. E colocava os deles e assim por diante. Assim por diante. A Constituição falou, não, para com isso. Nós temos que conceder estabilidade para os servidores públicos. Para com isso. O que eles fizeram na Constituição de 1988? Criou o Instituto do Concurso, a burguesa autoridade do concurso público. Em contrapartida, você vai entrar lá no concurso público, significa que é mérito, você vai ser aprovado, mérito, você vai ter capacidade, merecimento, não é isso? E, claro, depois você vai ser avaliado no estágio probatório, três anos, era dois, passou para três, você vai adquirir a sua famosa estabilidade. Vamos estudar a estabilidade. A estabilidade está prevista no Estatuto, na seção quinta, que é cinco, do título dois do Estatuto, artigo 25. O servidor habilitado em concurso público, empoçado, habilitado em concurso público, ele foi aprovado. Empoçado em cargo público, que ele tomou, o ato é cargo de provimento efetivo, ele tomou posse, adquirirá estabilidade no serviço público, ao completar dois anos de efetivo exercício. De cara, eu já vou fazer um risquinho aqui e falar três anos. É três anos? Será que é três anos? É três anos, ok? Está aqui. Três anos. Três anos, por força da Constituição Federal de 88, houve uma emenda da Constituição que, antes, quando essa lei foi a Constituição de 88, o Estatuto é de 91. Então, o Estatuto de 91 copiou na Constituição, que eram dois anos. Só que, em 98, teve um bendito que alterou para três anos, e equivale à Constituição. A lei tinha que ter sido atualizada, ela não foi atualizada. Então, aqui, onde se lê dois, entende-se três anos. E aí, professor, qual é a minha postura? Qual é a postura que eu devo adotar na prova? Você deve prestar muita atenção no comando da questão. Se no comando da questão, o examinador deixar claro, segundo a Lei Municipal 1164, de 91, qual é o prazo para a estabilidade? Dois anos. Se ele não colocar expressamente a Lei 1192, orientação do professor Luiz, é você considerar três anos, por força da Constituição Federal. Isso é o correto. Já temos muitos julgados. Esse aqui já tem mais de 15 anos. Esse ano completa 20 anos dessa alteração. Então, é um assunto pacificado. Você pode ficar tranquilo, que tem muita coisa aí bacana. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a questão do prazo. Prazo na Lei 2, o que vale 3, por força do artigo 41 da Constituição. Outro assunto muito importante é o seguinte. Efetivo exercício. Então, são três anos de efetivo exercício. O cara tem três anos de prefeitura, mas não tem três anos de efetivo exercício. Não conta. Como assim, prof? Tudo bem, o cara foi requisitado para trabalhar na Câmara Municipal de Várzea Grande. Interrompe o prazo, meu fio. Aí você não vai ter os três anos. Aí você vai voltar para completar os três anos. Então, é efetivo exercício. Está certo? As hipóteses de efetivo exercício estão mais para frente. A gente vai ver esses caras aí no decorrer do estatuto. Artigo 41 da Constituição Federal. Muito importante, porque o artigo 41 que trouxe essa mudança de três anos. Olha aqui. Três anos. E o artigo 41, ele traz aqui os efeitos da estabilidade. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Olha só. Esse só perderá o cargo é o efeito da estabilidade. O tesouro, o ouro. Por que o cara quer ser estável? Para não perder o cargo. Ali ele vai ficar a vida dele, ele vai aposentar e pronto. Ele só pode perder o caso. Primeiro. Em virtude de sentença judicial transitada e julgada, somente se a justiça tirar. Dois. Mediante processo administrativo, PAD, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Três. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada a ampla defesa. Esse item três aqui é o dispositivo novo. O novo da emenda à Constituição, que ele fala que é por insuficiência. Falta de produtividade. Só que o seguinte, só esse terceiro aqui. O cara não trabalha, o cara tem um péssimo desempenho. Então, ele pode ser mandado embora. Sim, pode ser exonerado. Só que ele fala o seguinte, o Estado tem a permissão de fazer isso. Então, isso aqui é uma norma de eficácia contida. só depois da edição dessa lei complementar que o Estado, a União, os Estados e os municípios poderão aplicar essa forma de exoneração, de demissão, de desligamento do servidor público. Só que essa lei complementar, até a presente data, ela não foi ainda elaborada. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional há 15 anos, vai para cá, vem para lá, e não tivemos ainda um governante. O que você acha, professor? Minha opinião pessoal. Minha opinião pessoal é que isso tem que acontecer, cara. Isso tem que acontecer porque isso aí tem que acontecer, isso aí tem que acontecer porque vai moralizar o serviço público, vai profissionalizar e todo mundo ganha. Vai tirar os caras lá ocupando vaga de concurso, o cara inútil, desculpe a expressão, não são todos, é uma minoria, só que uma minoria que reflete em todos, reflete em todos. Então, fica aquela, essas pessoas que estão lá, que não honram a camisa do serviço público, acaba prejudicando a imagem de todos. Eu sou totalmente a favor, cara, você deve ficar lá quem produzir, quem trabalhar, quem ter avaliação, for satisfatório, quem não tiver, tchau. Parágrafo 4º do artigo 41. Como condição para aquisição da estabilidade, requisitos para que, primeiro, a obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão constituída para essa finalidade. Ou seja, então, é o seguinte, dois requisitos para adquirir estabilidade. Nunca se esqueçam disso. Three years, três anos, de efetivo exercício, primeiro. Segundo, aprovado no estágio aprobatório. Aprovação no estágio aprobatório. Feito isso, você vai ter o Instituto da Estabilidade. Artigo 26. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada ou em processo administrativo no qual ele seja segurado. Não para a defesa. Então, estão aqui para vocês as hipóteses de demissão, de exoneração do servidor estável. Depois que adquiriu a estabilidade. Só depois... Só que isso aqui não está completo. Como a gente tem já muitos anos dessa vida de concurseiro, eu relinquei aqui todas as hipóteses na qual o servidor é estável, o servidor fez o concurso, ele fez o concurso, o cara, ele fez o concurso, ele tomou posse, entrou em exercício, ele cumpriu o estágio aprobatório, foi considerado, teve o ato de estabilidade no cargo, então ele perderá, resumo para vocês, o cargo na seguinte situação. Primeiro, justiça. Sentença judicial transitada e julgada. Dois, processo administrativo compra-defesa. Essas duas hipóteses estão previstas expressamente no estatuto estadual, no municipal, aliás, e na Constituição Federal. Terceiro, insuficiência de desempenho. Essa hipótese aqui está prevista na Constituição Federal, não está prevista no município e também não tivemos aqui aquela lei que vai editar as regras. Então, insuficiência de desempenho verificada mediante avaliação periódica na forma de lei complementar assegurada a ampla defesa. E, finalmente, a última hipótese de perda do cargo é por excesso de despesa com o pessoal nos termos do artigo 169, parágrafo 4. Então, essas aqui são as hipóteses de perda. Então, como assim excesso de despesa com o pessoal? Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que tem um percentual para cada ente da federação. Se o município estiver gastando mais o percentual maior do que é atribuído a ele, no caso, 54% da sua receita corrente líquida, ele poderá tomar em uma das medidas para reduzir a folha de pagamento é a demissão de exoneração de servidores, a exoneração de servidores estáveis. Então, está aqui a outra hipótese. Eu trouxe isso aqui para vocês porque eu gosto de passar um curso completo, completasso. finalizamos a estabilidade. Aula curta, gostosa, aulas que realmente agregam valor. Então, vem aqui. Tempo. O tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece dúvidas, mas, acima de tudo, traz verdades. Exatamente, só o tempo que traz verdades. Às vezes, tem alguma situação que acontece na sua vida, você não consegue entender, não consegue compreender, com certeza, ao longo do tempo, você vai encontrar a verdade de tudo. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se quiser. Fui, tchau.